Então, o ato do governador de querer prejudicar uma empresa, um empresário, por questões políticas, o governador do Estado está acabando com o agronegócio de Roraima. E ele diz nos quatro cantos do Estado e do Brasil que ele é o governador do agronegócio. O governador que, a partir de hoje...